e ele é a nossa região do bem não tento ir na água então passe não joga essa posse do zero de estrelas quando isso nunca chegou na tela da seja bem-vindo aquele mundo é o papo beleza toque de cantinho não tô aqui de sentar com postura certinha para vocês não já tomei o na minha boa parte para Agora um Drift Árabe, um joguinho árabe muito louco. Já começamos aqui com a moça aqui sentada, na moralzinha, tendo um belo visual. Vou acertar direito aqui, porque eu vou ficar meio bosta desse jeito, eu tava descansando, mas aqui não é hora pra descansar. Bora, olha onde gameplay? Bora! Vamos lá. Bom, aqui a gente tem a Freeplay, tem a Multiplay, e vocês acham que eu vou pegar o quê, cara? Eu quero achar pessoas, eu quero é bagunça, eu quero é impacto, eu quero porrada, eu quero colisão. É isso que eu quero, eu quero colisão. Vamos lá. A gente tem alguns servidores aqui, eu quero pegar a mais cheia, eu quero que tiver mais pessoas, bora. Pra que tiver mais pessoas eu vou entrar. Eu quero é bagunça. Pronto, entrei, vamos pegar essa aqui de 4 de 10 aqui, seleciona meu carro, peraí, como é que é? Pelo jeito eu só posso fazer esse carro aqui, vambora, tranquilo. Eu não olhei garagem, não olhei nada, eu simplesmente já vi logo no multiplayer, eu nem sei se tem garagem. O que eu quero é movimento, eu quero correr. Tô vendo esse monte de polícia, tô vendo esse carrão aqui, eu quero sentir se... É todo esse caos que eles estão prometendo aqui nessa imagem de carregamento. Vamos que vamos. Bora. Começar com a tia parrudinha, bora tia. Vamos dar devagarinho, bora sexy, bora sexy. Bora toda sexy. Vem comigo, vem, vem comigo. Vou pegar o carrinho aqui, vou entrar, bora. Saímo. Eita, poxa. Meu irmão, a câmera tá quicando aqui, deixa eu ver se eu mudando de câmera se troço melhora. Melhorou, melhorou, parou de ficar alagando. Ó, a rodinha, olha a rodinha, olha o nível da rodinha. Aí sim, ó. Aí sim, olha a rodinha, hein. Aí, ó, aí, ó, aí eu botei fé. Aí eu botei fé. Deixa eu até aumentar o som do joguinho aqui. Eu dei valor. Dei valor. Ah, mano, tá de brincadeira que a câmera terceira pessoa é bugada, velho. Vamos ver se a gente acha um árabe aqui. Bora, 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 deixa eu ver. Fala, amigão. Tá bonito? Caramba, desculpa, eu sou sem freio. Eu não sei onde tá meu freio. Vou puxar o freio de mão aqui. Nossa, botei que curva, hein. O que foi? Caraca, alguma coisa estourou aqui, velho. Ai, 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 esqueci de olhar. Ai, caraca. Juntos e choram, ah, não. Vou puxar aqui, ó. Você queria bater, ó, seu árabe? Para, 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 para. Sai do carro, como é que sai do carro? Como é que sai do carro, velho? Sai do carro. Oxi. Ah, tá. Bora. Vamos, 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 vamos. Nossa, cara, esse aqui é um carro de tração de inteira, sem dúvida. Pera aí. Ué, será que eu tô de carona? Ih, fui expulso, maluco. Não, pera aí. Não, pera aí, fui expulso, é? Uai. Trê, 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 trê. Ah, cara. Não, tô de brincadeira, né, velho. Eita, pô, calma aí. Ixi. Caraca. Ó. Eita, pô, pinta como? Vamos dançar, bora. Isso aqui é dança. Quanta classe. Calma aí, 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 calma aí. Põe. O soco. Toma, toma. Fica ligado. Ih, caiu de boca no chão, não aguenta não. Chorou, se chamou o papo, chamou a mãe. Bora, vou dar uma voltinha aqui, bora. Ó, a gente bate e foge, mano. Tem que ser, o bagulho é esse aqui, né? Ficar lá aqui feito o trouxão não pra testemunhar a merda. E puxar o nitro. Meu amigo. Gente, eu tô apertando toda vez o botão de parar de gravação aqui. Coitado, Thiago, tá tendo que toda vez sincronizar aqui. Eu tô apertando os botões errados. Bora. Vamos lá. Drift. Caraca, finalmente a opção de Drift tá aqui com a gente, cara. Vambora. Vamos ver se a gente consegue puxar aqui. Eita, pô. Nossa, que lag mondito, meu senhor. Vai, cadê o Drift? Você viu que é uma 4x4, né? Meu amigo. Vai virar não, câmera? Meu Deus, a câmera não vai virar não, gente. Não, vai pra... Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Esse aqui é um jogo de Drift muito bom. É um jogo de Drift muito bom. Adorei pra caraca. Muito bom mesmo. Volta no comentário se você gostou desse jogo. Bom, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Meu Deus do céu. Que jogo horrível. Puta que par... Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Müicli شيcomes l